Boa noite, nós abrimos esta edição falando de um homem que foi baleado no distrito de Monte Alverne, Miradouro. Um homem foi baleado no pescoço na noite desta quinta-feira na estrada de terra que liga a cidade de Miradouro ao distrito de Monte Alverne. Além do disparo, ele foi espancado e teve sua moto roubada. A vítima recebeu os primeiros socorros ainda no local do crime. Foi levada para o pronto-socorro de Miradouro e, em seguida, trazida para o Hospital São Paulo de Muriaé. Eu cheguei lá, na hora que eu cheguei lá, parecia que eu, assim, quando eu olhei assim, ele deitado de lado, parecia que eu nem estava com vida mais não. Ele estava bem estranho, bem machucado, sujo demais. Aí só que tinha umas pessoas na hora lá que foram chegando, ela foi ajudando lá, pegando ele. Aí muito dificilmente eu consegui falar muito pouca coisa. Segundo informações, a vítima trabalha em uma fazenda que pertence a um ex-prefeito de Miradouro. Apesar de ter sido baleado ontem à noite, por volta das 10 horas, o rapaz foi socorrido só hoje pela manhã. De acordo com o médico que acompanhou a vítima até Muriaé, o rapaz não corre risco de morrer. No momento ele está estável, está bem, por enquanto. Não teve nenhuma lesão grave com risco de vida no momento. Por enquanto ele está estável. Ainda de acordo com o médico, o homem estava lúcido quando foi encontrado e se lembra de tudo o que aconteceu. A polícia está investigando o que teria motivado o crime.